Música Já estamos de volta aqui com o seu programa Comunidade Urgente Gratos pela audiência, pela atenção especial de você em São Luís, em Passos Lobiar, São José de Ribomar, Raposa Qualquer outro município maranhense, região do Munim, região da Baixada Maranhense Obrigado pela audiência, você telespectador, internauta, tanto aqui no Maranhão quanto fora Muito obrigado mesmo, e olha, o nosso WhatsApp continua aí, 982-37-8028 Fique à vontade para participar A Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento de Passos Lobiar Realiza nesta quinta-feira a terceira edição da Feira do Agricultor Arte, Cores e Flores A feira conta com venda de produtos da agricultura familiar, sorteio de brindes, estande de informações Artesanato e atrações culturais A terceira edição da Feira do Agricultor Arte, Cores e Flores Acontece das 15h às 22h na Praça Nossa Senhora da Luz Lá na sede de Passos Lobiar É um local bom, um ambiente onde são comercializados os produtos que são feitos lá São produzidos em terras luminenses Momento também para os artesãos apresentar suas obras, seus trabalhos Um momento de convivência, troca de experiência E claro, faz a renda girar, a economia girar lá no município Então terceira edição da Feira do Agricultor nesta quinta-feira lá na sede, lá na praça Bem na frente ali da Câmara Municipal Das 3h da tarde até as 10h da noite Vai lá E a gente vai conhecer agora um pouco dos atrativos do Museu da Gastronomia Maranhense Que há quatro anos atrai visitantes de todos os lugares do mundo no centro de São Luís O museu garante informações sobre as riquezas culturais e gastronômicas maranhenses Vamos ver Um espaço que une gastronomia, cultura e histórias do Maranhão O Museu da Gastronomia foi inaugurado no dia 13 de junho de 2019 E de lá pra cá vem construindo memórias afetivas em todos os visitantes Dividido em estações que oferecem um acervo rico e lúdico Onde é possível observar as guarias locais A casinha da roça, representação da casa da família tradicional do interior E os pregoeiros, andarilhos que percorrem as ruas vendendo produtos Temos a estação dos pregoeiros Que é algo muito marcante na história de São Luís Que são os vendedores de rua Os que trabalham até hoje na rua fazendo os seus pregões Pregões muito conhecidos dentro do centro histórico pelo sorveteiro Quando ele faz aquelas rimas Moça bonita, o sorvete de hoje é pra vender O de amanhã que é pra dar Bacuri, maracujá Encanta a todos Então dentro do museu nós temos três pregoeiros Vendedor de perolito Que tem o contexto O doce também Quebraqueixo Que é outro contexto E o sorveteiro O museu está em um sobrado de três pavimentos Sendo parte integrante do conjunto arquitetônico e paisagístico Tombado em nível federal E situado em área reconhecida como patrimônio mundial Pela Organização das Nações Unidas para a Ciência, Educação e Cultura Ele é mais um equipamento que agrega muito para a cidade de São Luís Nesta questão, quando a gente fala em educação museal Ele é aquele museu que traz muita questão da gastronomia maranhense Isso dentro de uma tradição, de uma cultura, do modo de fazer Que a gente pode até dizer que são os saberes e os sabores Que a culinária maranhense traz, né? E esse museu, ele só tem quatro anos de existência E durante esses quatro anos ele está agregando muito valor Nas roteirizações turísticas da cidade de São Luís O Museu da Gastronomia Maranhense funciona de segunda a sexta Das oito às dezoito horas Sábados e domingos das dez às dezessete horas De forma gratuita E é destino necessário para quem está no centro histórico E quer conhecer os sabores do Maranhão É uma coisa bem interessante Os brasileiros, principalmente os maranhenses Saberem mais sobre a sua cultura Sobre o que o povo comia e se alimentava Por isso que é bem interessante Vim conhecer o museu As formas de comida que são diferentes E também bem apetitosas Muito bom, dá até água na boca A gente fazer uma visita lá no Museu de Gastronomia Com as iguarias regionais O programa Comunidade de hoje vai ficando por aqui Agradeço a sua audiência, a sua companhia E nos vemos amanhã, se Deus quiser Com mais um programa Forte abraço e até lá Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus